A chuva intensa não devolveu participantes do Sousão Estrelo a percorrer as maravilhas paisagísticas e históricas de Felgueiras. O Sousão Estrelo decorreu no dia 13 de outubro em Felgueiras, com início e fim em Santa Quitéria. Esta iniciativa proporcionou o conhecimento da riqueza paisagística e histórico-cultural, além de dinamizar a atividade desportiva. Nós sabemos que o desporto tem sempre uma vertente da natureza neste tipo de corridas, como é o trelo. E nós quisemos apresentar aquilo que melhor temos em Felgueiras. Felgueiras tem um enorme potencial a nível paisagístico, passámos de uma zona que tem três rios, é um conselho que temos três rios, o rio Vizela, o rio Férreo e o rio Bugio, naquela zona. Portanto, foi uma forma de apresentarmos essencialmente às pessoas que vêm de fora e que não conhecem o nosso património natural, uma forma de conhecerem e poderem praticar desporto ao mesmo tempo. Decidi participar, mais para ver os montes aqui, que é uma zona que ainda não conhecia, o que é os montes aqui de Felgueiras. E gostei, adorei a zona, tenho umas subidas fantásticas, duras, duríssimas e umas descidas bem acentuadas. Desfrutei muito do trail e foi uma manhã bem passada. Para o ano, certamente estarei aqui outra vez a correr, seguramente. Normalmente eu aconselho o pessoal, eu gosto de puxar o pessoal para o desporto. E o que eu lhes aconselho é, vocês não olhem ao relógio, não olhem a tempo, vão e desfrutem e depois vocês vão me dizer qualquer coisa. Ou seja, quem vai encaminhada, normalmente vai apreciar, vai tirar o máximo de proveito das paisagens, do combívio, da natureza. E claro, vai dar para apreciar, nós apreciamos ali bandas de bombos, ou seja, apreciamos monumentos, passamos em zonas espetaculares ali à beira de ribeiros, em campos. Ou seja, para nós que vamos em competição é complicado, mas para quem vai em convívio, ou seja, encaminhada, é ideal. É ideal. Eu recomendo. Não vi muito, mas um baita entrado na carreira e o tempo também não acompanhava muito, mas o pouco que vi, gostei, gostei da paisagem. Os participantes veem esta prova como uma prova dura e diferente, pela sua beleza patrimonial. Está bem organizado, bem, há marcações bastante bem, mas é duro, é um trail muito duro. Correu bem, mas é um trail muito duro. Duro, tem umas descidas fortes e umas subidas fortes mesmo. Mas para fazer um trail deste já é preciso ter uma mínima preparação. Não pode ser qualquer pessoa que venha a correr um trail, seja 17 km, já é preciso ter um mínimo de preparação, já é preciso correr algum tempo e para efetuar este trail. A caminhada é uma boa opção para a gente que está a iniciar a fazer desporto, que gosta de andar pelo monte, pela montanha. Eu acho que aí sim que seria uma boa opção a caminhada. Para fazer treinos longos, treinos curtos, seis dias à semana, seis dias à semana, já para ter um nível, como foi o caso de ganhar esta prova. Dezessete quilômetros consegui vencer, consegui vencer e esse, em sete dias à semana, treino seis. Uma hora, uma hora e meia, uma hora, uma hora e meia, cada dia. Nós tínhamos de estar cá presentes porque nós somos de Felgueiras, Barrosas, pertencemos à equipa NBA Barrosas. Ou seja, já a primeira edição foi uma colega que venceu o trail curto. Obrigatoriamente tínhamos de estar cá, a representar o Conselho de Felgueiras. O trail em si, espetacular a nível de paisagens, claro. Quem vai na frente a competir, raro é assim, não pode ver grande coisa porque eu tenho que estar atento. Normalmente, se for uma pessoa que vai descontraída, realmente a apreciar um trail sem pressão, vai apreciar e vai realmente, vai realçar as paisagens, o monumento e mesmo a partida e a chegada no Alto Santo da Quitéria, qualquer coisa. Como o nome indica, São Ilusões, a terra de São Ilusões, o berço da nossa nacionalidade. E aquilo que nós tivemos hoje a possibilidade de ver foi que todas estas pessoas são nobres, são valentes e fizeram um esforço no dia de chuva para vir contemplar a natureza, para vir contemplar estes trilhos, estes percursos, estes rios e fazer um hino quer ao desporto, quer também à natureza. Dá muito mais prazer fazer uma corrida no meio da natureza do que no meio de uma cidade com todo o ambiente fluído. Certamente que aqui neste trail tiveram a oportunidade de respirar o ar puro, de sentir a água, de sentir a natureza e isso faz com que as pessoas até possam ser mais competitivas e tenham ainda mais prazer em correr e, claro, obter o melhor resultado possível. Sabemos que a caminhada é diferente, a caminhada passámos em vários trilhos, passámos em vários rios, passámos em várias levadas, passámos em moinhos. É lógico que com mais tempo, com mais calma, a caminhada faz com que as pessoas tenham mais tempo para usufruir da tão bela natureza que temos cá em Felgueiras. O variador do desporto, Joel Costa, anunciou neste dia a edição Susan Estrello 2020. Nós vamos anunciar aqui hoje já a próxima edição, que será por esta altura também, será no segundo fim de semana de outubro e irá, no fundo, endereçar mais ou menos os mesmos percursos que fizemos hoje, vamos tentar ainda ter uma área de natureza mais bonita para podermos apreciar quer na caminhada, quer na corrida, tentar manter o mesmo nível de qualidade desta prova e, claro, fazer com que mais pessoas, quer do nosso Conselho, quer de fora, possam participar.